Astúcia Skateboard, inovação dos pensamentos, Beck 5 Agressivo, persistente, é perconsciente É a voz do povo, é gente da gente Sem papa na língua, injetando autoestima O rap aqui é sério, resgata várias vidas Educa, ensina, faz acontecer Respeito e atitude sempre vai prevalecer Seguindo em frente, só ideias firmezas Prepara o banquete, traz a sobremesa A parede racha, o vidro trinca Na luta só tem mostro, veteranos na ativa Ladainha não tem não, o microfone tá na mão Respeito e compromisso, essa é nossa missão Mantendo postura, focado na meta Amo o que faço, minha alma é essa Não sigo o padrão, verbalizo na canção Não sou produto do governo, da manipulação Sigo minhas ideias, eu que faço meu caminho Nem tudo é mar de rosas, cuidado com espinhos O rap domina, muda sua cabeça Música de rua, atravessa fronteiras Sigo meu caminho, é longa caminhada Faço com o amor, isso aqui é minha alma Sigo meu caminho, faço com o amor Transformação com microfone, buscando o melhor Ideologia arrebaçada, pra você não viver só Mergulhei de cabeça, dedicação é a receita Fazendo diferente, quem gosta não rejeita Como isso, visto isso, respiro tudo isso No estilo suave, ou no estilo agressivo Romando com underground, banda ou base Autêntico, verédico, rimando a verdade É só papo reto, esse é meu dialeto Não vivo de aparência, acredito no que quero É pura, pura arte, é puro, puro dom Valorizo a mensagem, repassa o que é bom Alguém te arrisque, faça sua caminhada Tenho minhas razões, não dou a cara tapa Mista que não tem, vivendo sempre bem Faça sua parte, que eu faça a minha também Isso aqui é minha alma, esse é meu estilo Skate tá na veia e o rap aqui eu vivo Isso aqui é minha alma, esse é meu estilo Skate tá na veia e o rap aqui eu vivo Se liga nesse som, esse é meu dialeto Não sou mais do que ninguém, mas o mundo é dos espertos Sigo meu caminho, é longa caminhada Faço com amor, isso aqui é minha alma Faço com amor, não faço por dinheiro Seja como for, somos verdadeiros Faço com amor, não faço por dinheiro Seja como for, somos verdadeiros Faço com amor, não faço por dinheiro Seja como for, somos verdadeiros Faço com amor, não faço por dinheiro Seja como for, somos verdadeiros Seja como for, somos verdadeiros Faço por amor, não faço por dinheiro Seja como for, somos verdadeiros Faço por amor, não faço por dinheiro